Gisele causou polêmica no final da tarde desta segunda-feira, 16, ao falar sobre o paredão desta semana. Em conversa com Marcela e Daniel na cozinha da Xepa, a advogada contou que sonhou que um amigo falava que Babu não iria sair do programa. Marcela relembrou que logo nas primeiras semanas também teve um sonho envolvendo o carioca, na ocasião, uma pessoa alertava a médica, cuidado com o Babu. Em seguida, a capixaba tirou sarro do discurso do ator, que defendendo sua permanência no reality no último domingo, 15, pediu para continuar na disputa por estar desempregado e com dívidas. Coitadinho do papai, papai tem dívidas, ironizou Gisele. Em seguida, o casal que estava com a císter arrepreendo por sua fala, mas Daniel disse que concorda. Os internautas ficaram revoltados com a atitude da advogada de tirar sarro do carioca, Gisele debochando do discurso do Babu sobre ter dívidas, espero que sirva de incentivo para votar, disse uma, foi tão nojenta que Marcela e Daniel repreenderam, disparou o outro. Babu está disputando seu quarto paredão no BBB 20, dessa vez o ator está na berlinda com Pyong e Rafa.